Olá pessoal, bom dia! Tudo bom dia de Itaberaba. Vamos trabalhar com questões da história do município, tá? Histórias sem mais dados gerais do município, tá? Dados do IBGE. Pessoal, já tenho questões da lei orgânica, tá? São mais de 50 questões, nunca mais comentados. E em breve também terei questões sobre a história do município. E para adquirir, tá aqui meu WhatsApp na tela, tá? Porém, temos o link dele na descrição do vídeo. É só clicar no link, já vai direto para o WhatsApp. Você fala, pergunta o valor e eu passo as informações, tá bom? Vamos lá, bora que bora! Segundo dados do IBGE, o município de Itaberaba, Bahia, possui uma área territorial de, letra A, 2.186,390 km² B, 2.286.390 km² C, 2.386.390 km² ou D, 2.486.390 km² É com vocês, tá? Letra A, B, C, D ou letra E? Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra C. Eu uso uma técnica aqui para facilitar os seus estudos, como é isso aqui. Que é bem, se falar em área, você vai saber que vai começar com 12 milhões, certo? E outra coisa, a casa decimal final será 390. Eu só mudei uma casa, tá pessoal aqui? Apenas uma. Então, você cair na prova, a banca não vai fazer isso aqui, tá? Vai dar vários números aleatórios. Você já sabe aqui, é tanto leu que será 2 milhões, tá? E no final será 390, tá? Então, só em você ler aqui 4 vezes, você já grava mais fácil da sua cabeça, tá bom? Área territorial, segundo o IBGE, de 2.386.390 km² Isso aqui foi em 2022, tá? Mais uma, questão 2. O município de Itaberaba, Bahia, no ano de 2022, segundo o dado do IBGE, apresentou uma população residente de Letra A, 55.073 pessoas B, 65.063 pessoas C, 75.063 pessoas E D, 85.063 pessoas Pessoal, vou errar aqui, tá? Na hora de digitar, eu já estou errado Tudo isso aqui, pessoal, onde está 6 aqui, é 7, tá pessoal? Então, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, não é 6 não, tá pessoal? Desculpa, tá? Eu já estou errado, tá bom? Vamos lá, só corrigindo aqui vocês, tá? É 55.073, 65.073 C, 75.073 O D, 85.073, tá bom? Gabarito a ser marcado, pessoal, é a letra B, tá? É 65,073 pessoas, tá? Temos aí, 65.073 pessoas Tá bom? Questão 3 Embora A densidade demográfica do município de Itaberaba é D Letra A, 27,27 habitantes por quilômetro quadrado B, 37,27 habitantes por quilômetro quadrado C, 47,27 habitantes por quilômetro quadrado O D, 57,27 habitantes por quilômetro quadrado Nosso gabarito, pessoal, é a letra A, tá? Letra A é o gabarito A densidade demográfica, segundo dados do IBGE de 2022 Foi de 27,27 habitantes por quilômetro quadrado Peção 4 A taxa de escolarização de 6 a 14 anos do ano 2010 Segundo dados do IBGE foi de Letra A, 92,2% B, 94,2% C, 96,2% O D, 98,2% O gabarito da questão, pessoal, é a letra C, tá? Foi de 96,2%, tá? D, 98,3%, tá?